Música Pes de sangue iguais a pássaros Só que cantam-se o hino, som que não vai ser ouvido Voados pelas águas, manadeiras como asas que deslizam entre nuvens Música Peixes, pássaros, pessoas Nos aquários, nas caróis Pelas salas e sacadas Afogados no destino De morrer como o decoração das caras Nós vivemos como peixes Com a voz que nós calamos Com essa paz que não achamos Nós morremos como peixes Com o amor que não vivemos Satisfeitos mais ou menos Todas as iscas que mordemos Coisas, pássaros, após Vários Nos espíritos Ava 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 Deste espaço para as pessoas Nos avalios, nas galãs Pelas salas e sacadas Afogadas no destino De morrer como decoração Nas casas Nós vivemos como peixes Com a voz que nós calamos Nessas paz que não achamos Nós morremos como peixes Com o amor que não vivemos Satisfeitos mais ou menos Todas as iscas que mordemos Nos avalios atravessados Nossos gritos 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 Obrigada.